A Cunha, menino! Eita, tá chegando às sessenta e nove, as meia nove melhores piadas do Tonho aqui no canal Tonho dos Couro do YouTube, então você vai dar muita risada a partir de agora, é só o volume sete, com muita fuleiragem, são sessenta e nove piadas, menino, é pra se lascar, viu? Se você ainda não é inscrito no canal, então, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, pra você receber toda semana os vídeos das meia nove melhores piadas do Tonho dos Couro aqui no nosso canal, é fuleiragem pura, vamos embora, é sessenta e nove, meia nove, meia nove é bom demais, né? Cunha, menina, eita, rapaz, ó, e tava o argentino e o brasileiro, ó, fumando aquele cigarrinho do demônio, ó, na Praça da Sé, em São Paulo, um olhava pro outro, fumando aquele cigarrinho, chegou dois policiais, prenderam os dois, levaram pra delegacia, chegou lá, o delegado olhou, o policial olhou, isso aí, delegado, tava os dois fumando maconha lá na Praça da Sé, eu trouxe aqui pro senhor prender. O delegado disse, meu filho, a cadeia tá lotada, a PNTC era do cabe esse povo, eu vou dar uma chance a vocês dois, você é, não é brasileiro não, né? Joe, sou argentino, delegado, muito bem, você é brasileiro? Sim, senhor, delegado, senhor brasileiro, lá do Nordeste, é, da Paraíba, a minha cabeça chata aqui, ó, só, tudo bem, então, vou fazer o seguinte, vocês saem os seis dois, daqui a quinze dias vocês voltam e tentem fazer com que as pessoas não consumam mais a droga. Quanto mais pessoas vocês conseguirem, melhor pra vocês, porque quem conseguir mais pessoas vai se livrar da cadeia, quem não conseguir, quem conseguir menos pessoas vai ficar preso. Saíram os dois, quinze dias depois votaram, o delegado olhou e disse, E aí, argentino, conseguiu quantas pessoas pra não consumir mais a droga? Joe conseguiu, é, quinze pessoas, delegado. Muito bem, mas como você conseguiu com que essas quinze pessoas não consumissem mais a droga? Sabe, delegado, Joe conseguiu com esse CD aqui. Mas como com CD? Esse CD tem alguma palestra, alguma coisa assim, alguma mensagem? Disse, não, delegado, eu chegava para as pessoas, mostrava para as pessoas, não consumo mais a droga. Porque antes de consumir a droga, o cérebro de vocês é do tamanho desse CD aqui. Vocês vão consumindo a droga, o cérebro vai diminuindo e fica do tamanho dessa bolinha do meio do CD. As pessoas não consumiam mais a droga, delegado. Muito bem, se você, você paraibano, você conseguiu quantas pessoas? Sabe, delegado, eu consegui quatrocentos e oitenta e duas pessoas. Mas como você conseguiu esse número em quinze dias, quatrocentos e oitenta e duas pessoas não consumissem mais a droga? Ah, delegado, eu consegui aqui com esse CD pirata aqui. Mas como com esse CD? O mesmo jeito do argentino é isso? Não, senhor. Como foi o método que você usou? Sabe, eu chego a rapaz, as pessoas diziam, não consuma mais a droga, não consuma mais. Porque antes de vocês consumirem a droga, o fiofó de vocês é do tamanho dessa bolinha aqui do meio do CD. Depois que vocês consomem a droga e vão para a cadeia, o fiofó de vocês fica do tamanho do CD aqui, entendeu? Rafael, rapaz, auto-executivo de uma multinacional em São Paulo, resolveu fazer uma viagem de férias com a mulher, lua de mel, segunda lua de mel com a mulher. Aí pegou a xeroquinha dele, botou a mulher dentro e saiu viajando, litoral afora, menino. Chegando já perto de Santos, aí parou, aí desceu do carro, aí foi comprar uns negócios para comer lá dentro, o frentista ficou abastecendo. Quando ele voltou, notou que o frentista era o maior papo com a mulher, e era aquele papo animado, danado. Ele foi se aproximando, o frentista terminou de abastecer, a mulher já deu dinheiro ao frentista, o frentista, sabe, um abraço, foi um prazer revê-la, viu? Então, aí o frentista saiu, ele chegou, perguntou a mulher, disse que danado esse rapaz aí, sabe, meu amor, isso aí foi um amigo meu de infância, adolescência, estudamos juntos, chegamos até a namorar, namoramos assim por um período de um ano. Ele disse, olha só, tá vendo, você teve muita sorte em eu ter aparecido na sua vida, né? Você imaginou se você tivesse casado com ele, hoje você seria a mulher de um frentista de posto de gasolina. Aí ela olhou pra ele assim, aí disse, eu acho que você se engana, meu amor, se eu tivesse casado com ele, ele era um grande executivo de uma multinacional, e você era que era frentista de posto de gasolina, tá? Eita menina cunha, rapaz, e o cara tava, rapaz, fazendo 69 com a mulher, naquele amor, bala e pra cá, e com um pedaço, rapaz, o celular do cara tocou, o despertador do celular do cara tocou, ó. Aí o cara olhou e disse, ei, minha filha, peraí, meu amor, peraí que eu vou ter que sair, eu vou ter que ir no dentista, que eu marquei, esse dentista é o melhor dentista da cidade, e tu sabe que eu tenho que ir lá ajeitar o siso, que eu tô com um problema aqui no siso. Meu amor, o que é isso, meu amor, você vai deixar de nós fazer o amor aqui pra procurar um dentista? Não, mas eu tenho que, inclusive, fazer um gargarejo, escovar os dentes ali, que é pra o dentista não sentir assim, eu cheio de chibiu aqui na minha boca, né? Aí foi lá dentro, pegou a escova e escovou os dentes, aí pegou assim, foi... Rapaz, ainda tá com cheio de chibiu, ó. Deixa eu botar aqui o cepacol. Terminou aí. Rapaz, ainda tá com cheio de chibiu, ó. Rapaz, já sei. Vou chupando pastila ralo, escovou um tubo de pastila ralo, daquela pretinha, meu filho. E foi no carro, né? Chupando o tubinho de pastila todinho. Chegou no prédio do dentista, chupou a última pastila, quando chegou lá em Rima, no elevador, que desceu no andar do dentista, abriu a boca e... Na mão, a mão congelou com a pastila ralo. Ele disse, eu queria ver aquele filho da mãe sim, tixeira de chibiu aqui com eu. Entrou no consultório do dentista, sentou o dentista, começou a examinar ele. Abra a boca, abra a boca. Ele abriu. Ah, ah, ah. Aí o doutor olhou e... Ei, meu amigo, eu acho que... O senhor estava fazendo um 69, não era? Toutor, como é que o senhor sabe disso, toutor? Como é que o senhor sabe disso? Será porque o senhor está com um cheiro fortíssimo, aquele fiofó aqui na sua testa? Ó, ó, ó. Eita, rapaz, é, uma vez entrou dentro do oimbo, o oimbo lotado, ele já começou a aguentar. Ei, 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 atenção pessoal, atenção pessoal, por favor. Ó, e todo mundo do lado direito é tudo boiola, tudo boiola. E todo mundo do lado esquerdo é tudo corno. Ih, aí o motorista não aguentou não. Freou, o oimbo desceu, arrodeou pela porta, pegou o Zé Doutilio pela gargala, assim, levantou. Se repita, filho da mãe. Repita. Agora eu não posso, não. O senhor freou, misturou todo mundo. E o moleque sininho, rapaz, andando de bicicleta em cima da ponte, rapaz, bateu assim com a roda dianteira na varanda da ponte. Na hora que soltou a bicicleta, a bicicleta rodou, caiu lá embaixo. Ó, o moleque ficou chorando, encostado na varanda. Nisso, ia passando o enterro de uma velhinha lá do bairro Limeira, rapaz. Aí um homem viu o moleque chorando pra consolar o moleque, olhou e disse, chore não, meu filho, chore não. Ela já tava velhinha, acabada. Eu sei, eu sei, mas a rodinha de trás ainda estava em perfeitas condições. Cunha, menina, eita, rapaz. E o cara sofreu um acidente, um acidente de automóvel. E o pinto dele, rapaz, foi decepado no acidente. Aí foi fazer a recuperação e tudo, rapaz. Chegou lá, o médico viu que tinha que fazer um reimprante, uma cirurgia de reimprante. Mas o plano de saúde, como sempre, não cobre, né, essas coisas, né? Não cobria de jeito nenhum. Aí o médico disse a ele, ele disse, olha, o senhor vai ter que pagar, não tem jeito nenhum. Eu disse, mas doutor, e quanto é, doutor? Isso aí, tem três tamanhos. O tamanho pequeno do pinto, ele é 35 mil reais. Se você quiser botar um tamanho médio, é 65 mil. E um tamanho grande, eu faço na promoção por 90 mil. Disse, mas doutor, eu, assim, doutor, eu tenho que botar um do médio pro grande. Ele disse, olha, eu achava melhor que o senhor ligasse pra sua mulher e perguntasse a ela, assim, pedisse a opinião dela. Isso aí, doutor, porque o senhor sabe, né, o meu era de médio pra grande. Então, li que passou a mulher. O cara foi, ligou pra mulher. Aí o médico saiu, com um pedaço do médico voltou. Aí disse, e aí, e aí, o que foi que sua mulher resolveu com o senhor? Doutor, o senhor não vai acreditar. Isso aí, o que foi? Isso aí, doutor, ela preferiu fazer a reforma da cozinha lá de casa. Eita menina, é cunha, rapaz, é. E o brasileiro, rapaz, tava lá tomando café, bem tranquilo, né, aí chegou um argentino, olhou pro brasileiro, assim, daqueles argentinos, típicos, né, típicos, típicos mesmo, mascando chicrete. Aí, olhou pro brasileiro, aí olhou assim, disse, é, vocês comem esse pão inteirinho? O brasileiro disse, claro, nós lá na Argentina não comemos, não, nós só comemos o miolo, depois nós pegamos a casca, assim, aí vamos juntando, depois colocamos num container, aí a gente processa, faz um croissant, transforma em croissant, e aí vendemos pro Brasil. Aí o brasileiro ficou lá, tranquilo, tomando o seu cafezinho, com geleia, com pão, aí o argentino disse, e vocês, é, comem essa geleia com pão? Claro. Depois, nós na Argentina não comemos, não, nós comemos frutas frescas, é, no café da manhã, depois a gente jogamos, assim, as cascas, e as sementes, e os bagaços, em um container, depois nós processamos, transformamos em geleia, e vendemos pro Brasil. Aí o brasileiro, tá bom, aí o brasileiro olhou, disse, me diga uma coisa, e o que é que vocês fazem, assim, quando, quando vocês transam, o que é que vocês fazem com as camisinhas trepadas? Aí o argentino olhou, disse, nós joga fora, é claro, pois nós no Brasil, nós não faz isso não, nós pega, joga dentro de um container, aí depois nós processamos, transformamos em chiclete, e aí vendemos pras argentinas, pra vocês chuparem. Minha menina, eita rapaz, Ibira rapaz, arrumou a namorada, Bira, gaguinho, arrumou a namorada, e ela doida, passei a casar com ele, mas ficava só, preocupada com o problema, da gagueira dele, aí ele disse, eu vou, vou procurar um, do, 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 doutor, aí foi no doutor, o doutor examinou, todinho, quando terminou de examinar, aí disse, olha Ibira, o problema seu, dessa gagueira aí, é o tamanho do seu pinto, que é grande demais, por conta do tamanho dele, o peso, assim, aí eleva as cordas vocal, e força muito, aí você fica com esse problema de gagueira, e tem, 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 gente, gente, doutor, tem sim, nós vamos assim, cortar, vamos amputar assim, quinze centímetros do seu pinto, vai fazer muita falta, né, que já é muito grande, e aí você vai ficar bonzinho, tá, tá, tá bom, já fez logo a cirurgia, cortaram lá, amputaram, rapaz, depois de quinze dias, Bira voltou, chegou lá e disse, ei, doutor, tá, tô beleza já, da gagueira, melhorei muito assim, mas tem um probleminha aí, que eu tenho que conversar com o senhor, que a minha mulher não gostou muito desse negócio não, ela disse que eu, eu tinha que botar o meu, meu pinto de volta aqui, doutor Luz, nada disso, e a rapaz é pra se lascar, né, e a mulher, rapaz, foi buscar o resultado dos exames do marido dela no hospital, chegou lá, olhou pra doutora, aí disse, doutora, e aí, a doutora entregou, disse, olha, o seu marido está com cirrose, gastrite, tuberculose, pneumonia, a senhora não acha que seu marido anda bebendo demais, não? disse, ai doutora, nem me fale, olha, ele anda bebendo demais, só pensa em beber, em beber, em beber, disse, ah, mas tem uma solução pro seu marido, eu sabia que o meu ex-marido era igualzinho, não me diga doutora, digo sim, olha, ele tinha o teu alcoólico no sangue muito alto, sabe, mas eu descobri assim, que o maior problema dele era a falta de fósforo, disse, ai, que interessante, aí a senhora usou vitamina pra curar ele, disse, não, não, eu risquei um fósforo perto dele, olha, é, doutor Grimaldo é daquele médico que sabe de tudo, né, o cara chegou lá pra fazer uns exames, tava se sentindo meio mal, aí doutor Grimaldo olhou pra cara dele assim, disse, o senhor está com AIDS, disse, mas como doutor, peraí, como é que eu tô com AIDS, o senhor nem examinou eu direito, não tirou nem minha pressão, aqui, eu exijo um exame, um exame, disse, então está bem, se você quer o exame, toma aqui, dê um recipiente aí, eles vão em casa, mis, nesse negócio, se traga amanhã, que nós fazemos o exame aqui na hora, o cara saiu brabo com o doutor Grimaldo, chegou em casa, disse, vou dar uma lição desse doutorzinho de merda, chegou em casa, mandou a mulher dele mijar dentro do recipiente, depois mandou a filha dele mijar dentro do recipiente, aí foi lá no cachorro dele, botou o cachorro pra mijar dentro do recipientezinho, doutor, do tonezinho que o doutor deu, aí quando foi saindo, ainda pegou a vareta de óleo do fusca dele, botou dentro do recipiente, mexeu, aí botou o mijuzinho dele lá dentro, tapou, saculejou, aí disse, eu quero ver esse doutorzinho agora, chegou lá, olhou pro doutorzinho e disse, tá aqui doutorzinho, toma aqui, doutorzinho, doutor Grimaldo pegou assim, balançou o recipiente pra lá e pra cá, aí disse, é, é, a sua mulher está na menopausa, a sua filha está grávida, o seu cachorro tá com verme, o seu carro tá com motor batido, e o senhor está com AIDS, é, eita menina cunha, rapaz, e o cara, amigo de doutor Grimaldo, ligou pra doutor, né, disse, doutor, doutor Grimaldo, doutor, eu tô ferrado, eu tô ferrado, doutor, disse, o que foi, meu amigo, o que foi que houve? disse, doutor, não, doutor, o seguinte, o meu filho, ele pegou uma gonorré, disse, mas, peraí, meu amigo, uma gonorré, isso aí, atualmente, é muito fácil de curar, viu, disse, mas, doutor, o problema é o seguinte, é que, ele, ele transou com a empregada, só, então, com a minha mulher, disse, ah, então, você tá ferrado mesmo, viu, a cunha, menina, eita, rapaz, o cara foi, se consultar com aquele médico, bem ignorante, né, chegou lá pra se consultar, aí olhou assim, disse, doutor, eu venho aqui me consultar, doutor, eu tô me sentindo meio mal, me diga uma coisa, o senhor bebe? disse, não, doutor, eu nunca pus uma gota de álcool na boca, doutor, se o senhor fuma? Também não, doutor, nunca fumei, eu dei cheio de cigarro, alguma extravagância sexual? Seste, doutor, seste, tá brincando comigo, eu sou muito religioso, seste é só pra procriação, se alimentação? Ah, eu só como verdura e frutas, ah, então, só pode ser uma coisa, viu? O senhor, o que é, doutor? Acho que é a aurela do senhor, que tá muito apertado, cunha, menina, rapaz, aí você sabe que político gosta mesmo é de ser bajulado, né? E Paulo Maluf, lembra daquele governador? Menino, rapaz, quando era governador gostava de ser bajulado demais, aí tava lá no escola, lá em São Paulo, escola pública, né, visita na escola, entrou na escola, tinha um dos meninos que era daqueles moleques meio sem vergonha, aí quando ele entrou na escola, o moleque olhou e disse, doutor Paulo, a gente aqui na escola, nós conjuga o verbo malufar, ele disse, é mesmo como é, isso é o seguinte, olha, eu malufo, tu malufas, ele malufa, nós malufamos, aí ele olhou e disse, ah, professor, eu gostei, gostei, esses meninos são muito bons, esse menino é muito bom, só ele, não é, não é essas coisas todas não, viu, doutor Maluf, outro dia nós pegamos ele malufando um refrigerante lá na cantina, cunha menina, eita rapaz, o cara depois de passar por vários exames, aí o paciente recebe o diagnóstico do médico, disse, olha, o senhor precisa de um transplante de cérebro, transplante de cérebro, doutor, disse, é, transplante de cérebro, e nós arranjamos aí três doador pra você, o primeiro é um engenheiro que morreu, tem duas horas, e a família tá querendo cinquenta mil real pelo cérebro dele, cinquenta mil real, disse, o segundo é um cientista, morreu pela manhã, morreu pela manhã, e a família tá querendo uns oitenta mil real pelo cérebro dele, oitenta mil, doutor, disse, e o terceiro é de uma mulher, uma loura que faleceu, o marido dela tá pedindo duzentos mil pelo cérebro dela, disse, mas doutor, por que tão caro desse jeito? porque tá novinho, nunca foi usado, eita menina, a mulher entrou no consultório do dentista, levantou a saia, tirou a calcinha, sentou na cadeira do dentista, abriu as pernas, ficou toda reganhada assim, e o dentista olhou e disse, que é isso minha senhora, desculpa, a senhora se enganou, o ginecologista é aqui na sala ao lado, não, não, não me enganei não doutor, não me enganei não, de jeito nenhum, disse, que é isso minha senhora, na semana passada eu estive aqui com meu marido, ah, eu sei, eu me lembro, eu coloquei uma dentadura neles, pois é, vê se tá aqui dentro doutor, vem aí, vem, vem, é, e a mulher tava pra ter o neném, né, tava pra ter o neném, foi com o marido dela, com o Jorge, lá pra o médico, pra o ginecologista, pra ter o neném, chegou, aí o médico olhou e disse, olha, eu inventei aí uma nova, uma nova máquina, que essa máquina, ela transfere a dor do parto, para o pai da criança, aí a mulher olhou e disse, ah doutor, nem pensar, ah, o Jorge é muito manhoso, não aguenta uma dor do parto não, ah, eu não aguento uma dor do parto, pode transferir doutor, transfira essa dor pra eu, pra ver se eu não sou macho, só olha meu amigo, é uma dor muito grande, a mulher é suporto, mas o homem eu não sei se suporta não, só olha, transfira pro seu ver, transfira, o doutor disse, então tá bom, aí foi lá, botou os equipamentos tudo no pai, botou na mãe, começou a fazer o parto, e a mãe normal, sem sentir dor, aí o médico disse, olha, vou aumentar pra, vou aumentar pra vinte por cento, aumentou pra vinte por cento, e o pai sem sentir dor nenhuma, disse, eu sou é macho, doutor, eu sou é macho, e o médico foi aumentando, aumentando pra trinta, quarenta, cinquenta por cento, e o pai sem sentir dor nenhuma, e o menino nascendo, e o menino nascendo, e o pai, eu sou é macho, eu sou é macho, e o médico aumentando a máquina, aumentando a máquina, aumentando a máquina, foi pra oitenta, pra cem por cento, e o pai, eu sou é macho, eu não tenho dor não, o médico ficou impressionado com aquilo, nasceu o menino, Aí o pai todo satisfeito Esse negócio de mulher que aguenta a dor do parto Dizendo que a dor é grande Suportei a dor, eu sou é macho, rapaz Vamos embora, uma menina linda Nasceu aqui, tá vendo aí, ó Ah, minha filha, vamos embora pra casa Pegou a mulher, levou a mulher, levou a menina pra casa Todo satisfeito E o médico ficou impressionado com aquilo, né Quando chegou em casa, tava lá o filho do casal Já esperando a irmãzinha Aí o pai foi entrando e disse E aí, meu filho, seu pai é macho Foi quem sentiu as dores do parto, mas aguentou E não deu um pio, seu pai é muito macho, viu Saiu o menino e olhou e disse Papai, papai, olha Pois nesse momento aqui, papai Morreu o vizinho, morrendo de dor A dor foi aumentando e ele morreu Ai, meu filho E haverá um dia, viu Em que o povo brasileiro vai ser feliz Por conta desse negócio de política E o dia tá chegando Esse dia vai ser o dia em que rosinhas serão apenas flores Garotinho apenas uma criança feliz Genuíno, coisas verdadeiras Serra, apenas uma montanha ou uma ferramenta Grátis, uma coisa que a gente não precisa pagar Genro, apenas o marido da filha Lula, apenas o molusco e se viria no porteiro do prédio Cunha, menino Eita, rapaz E o cara, rapaz, abatido demais Chegou pra doutor Grimaldi e disse Ai, doutor Doutor, eu tenho um caso muito agudo de herpes genital Eu tenho sífilis, peste bubônica Minigite, asma HIV positivo, doutor Ai, doutor O senhor acha que o senhor pode fazer alguma coisa por mim, doutor? Não se preocupe, não Que nós lhe internaremos Em um quarto particular E o senhor vai fazer assim um tratamento com pizza É, a dieta de pizza Sabe, doutor Pizza e pizza vai me curar, doutor? Olha, curar não vai não Mas é a única coisa que a gente pode passar por debaixo da porta A Cunha, menina Eita, rapaz E o doutor Grimaldi lá no hospital Aí chegou a menina assim bonita Dezenove anos, a coisa mais linda do mundo Ao lado da mãe dela, aquela véia toda derribada Aí o doutor Grimaldi olhou assim e disse Pois não, minha filha, deite-se Pode tirar a roupa, fique deitado aí Ei, doutor, calma aí, não é assim não A paciente é minha mãe Ah, então desculpe, minha senhora Por favor, abra a boca e faça Ah A Cunha, menina Eita, rapaz E o Carlos Ele foi se consultar com o médico Estava se sentindo mal demais Aí o médico olhou para ele assim Aí disse Olha, eu vou dizer uma coisa Não fique nervoso, viu, Carlos A sua doença Você não tem culpa da sua doença Ela é uma doença hereditária Aí o Carlos Ah, é hereditária, doutor? Isso é hereditária O Carlos se virou Foi saindo do consultório Então faz o seguinte, doutor Manda a conta do hospital aí Para os meus pais, viu Pode mandar Cunha, menina Eita, rapaz Um jogador de pelado de futebol Chegou no pronto-socorro Com o pé todo, rapaz Todo quebrado Todo estupiado E dando gargalhada Ei Aí o médico estranhou Disse Meu amigo, você está ficando doido, hein Seu pé está quebrado Você está todo lascado E você ainda está rindo Sabe o que é, doutor? Sabe o que é? É que a gente estava jogando Contra o time aí Os caras são Os destruidores sanguinários Lá do bairro, sabe? A gente estava jogando Lá no campo do bairro Aí o pessoal, rapaz Desse time Eles são barra pesada demais, doutor Aí começaram a sacanear com a gente Aí o cara pegou Foi bater o escanteio, doutor Botou uma pedra assim Em vez da bola Uma pedra redonda, sabe, doutor? Bateu o escanteio, rapaz Com a pedra Do jeito que eu ria, doutor Chutei a pedra Olha só no que deu Se eu estou vendo Eu estou vendo, meu amigo E então Por que é que você está rindo? Não, é porque o zagueiro dele, doutor Pegou e tirou Uma bola de cabeça Agunha, menina Eita, rapaz O cara voltou lá no doutor Trinta dias depois De ter sido operado Do coração, ó Aí olhou pro doutor e disse E aí, doutor Como é que eu estou? Ah, o senhor está ótimo, viu? Só, doutor E eu já posso voltar A transar? Pode, pode Mas só com sua mulher Mas por que, doutor? Porque eu não quero Que o senhor se emocione muito, não A cunha, menina Eita, rapaz O cabra sofria De um negócio triste Da moleque Toda noite o cabra ia dormir Rapaz Ele tinha um sonho E sonhava com uma voz Que perguntava a ele Fez xixi Rapaz O cabra se mijava todinho Isso era uma confusão O cachorro da moleque Aí esse drama era grande Todo dia ele amanhecia Todo mijado Era uma confusão Não podia nem dormir Com a mulher Aí foi procurar o doutor Psiquiatra O doutor olhou Aí examinou ele todinho Aí olhou pra ele E disse Olha, meu amigo O seu caso realmente É um problema psicológico E nós vamos resolver É muito fácil de curar isso aí É só você criar Um mecanismo de defesa No seu cérebro É Toda noite antes de dormir Você envia a mensagem A seguinte mensagem Pro seu cérebro Assim, ó Assim que a voz lhe perguntar Fez xixi Aí você responde assim Fez sim Já urinei antes de deitar Está tudo bem Mas doutor E como é que eu vou conseguir isso? É com treino Você vai treinando Que você vai conseguir Está bom, doutor Rapaz Começou esse negócio O cabra foi pra casa E ficou treinando 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 Na primeira noite Quando foi de noite Ela adormeceu Preparado Mandou uma mensagem Pro cérebro Aí lá vinha a voz Fez xixi Aí o cérebro dele O subconsciente Treinado Olhou assim Disse Fiz Já estou com a bexiga vazia Está tudo bem Aí a voz E cocô Acuim a menina Eita rapaz Depois do jantar A menina chegou Apresentou o namorado Ao pai Ao pai Que era um médico Respeitado Na cidade do interior E tudo Quando terminou De apresentar Aí chegou pro pai E aí papai E aí O que foi que você achou Olha minha filha Eu achei o rapaz Muito simpático E educado Mas infelizmente Eu acho que esse matrimônio Entre vocês dois Não daria certo não Sai papai Eu fico tão aliviada Está vendo minha filha Está vendo Eu acho que você também Não estava muito certa Sobre o relacionamento De vocês não né Não não papai Não é nada disso não Agora eu tenho certeza Que vai dar tudo certo Porque seus diagnósticos Estão sempre errados Eita menina Rapaz Aí no hospital Nasceu um bebê Que é um fenômeno O bebê rapaz Era avançado demais Já nasceu falando Aí olhou ao redor Assim Olhou pro médico Aí disse O senhor quer Quer o meu médico Sim sou eu Seu médico Obrigado por ter cuidado De mim o tempo todo Até o meu nascimento O médico disse Ah tá bom Aí olhou pra mãe Assim Você quer minha mãe Sou sim Ah obrigado Por ter cuidado de mim Assim antes do nascimento Muito obrigado Ah tá bom Olhou pro pai Você quer meu pai Ah sou sim Ah tá bom Aí foi encostando Encostando no pai Assim com o dedo E foi botando o dedo Assim perto do pai E o pai olhando E se aproximando Ele botando o dedo Assim Aí enfiou o dedo No ouvido do pai E disse Quero que você saiba Que isso dói Põe a menina Eita rapaz E o médico Tava com um vazamento No banheiro dele Tava muito preocupado Com a guia Aí pegou o telefone De duas horas da manhã Ligou pro encanador O encanador atendeu Aí ele Ei Ricardo Quem tá falando aqui É o seu médico rapaz O doutor Doutor Antônio Ei doutor Antônio Será que eu tô com um vazamento Aqui muito grande Aqui em casa Gostaria que você Vinha se consertar Mas doutor Pelo amor de Deus São duas horas da manhã Pai Isso é hora de acordar alguém Pra agitar um vazamento Mas um dia desse Você não excitou E ligar pra eu Porque tava com uma terrível Dor de cabeça aí Um problema de saúde E eu resolvi seu problema Era mais ou menos Nessa hora mesmo Duas horas da manhã Tá certo Doutor O senhor tem razão Mas me diga Como é que tá Como é esse vazamento mesmo Explica aí Não Um vazamento muito grande Ali no encanamento Da banheira E eu não sei Como é que eu faço Não doutor Vamos fazer o seguinte O senhor pega Duas aspirinas Assim E dê a banheira Assim de quatro em quatro horas O senhor coloca lá Dentro da banheira Se o vazamento persistir Amanhã de manhã O senhor me liga Viu Eita menina cunha Rapaz São Pedro Rapaz São Pedro tava lá Na porta do céu Recebendo os mortos Os recém mortos É Rapaz Só era perguntando A profissão Profissão É mecânico São Pedro Por favor Siga aquela senhora De branco ali Próximo Profissão Advogado São Pedro Por favor Siga aquela senhora De branco ali É o próximo Profissão Médico São Pedro Sá Sinto muito Mas fornecedor Pela porta dos fundos Pode entrar por lá A cunha Menineta Rapaz E a paciente É Paciente Bonita Gostosa Chegou lá no médico Aquele médico Doutor Babal Tarado Que só diabo Rapaz Quando a paciente Entrou Rapaz Aí o médico Doutor Babal Olhou assim E avançou Para a riva da bichinha Ela começou a gritar Socorro Socorro Acuda-me aqui Esse médico É um tarado Aí saiu gritando Pelo corredor Aí o médico Foi lá Fora do consultório Para dar satisfação Para os outros pacientes Que estavam lá Aí já chegou lá O doutor Babal Olhou assim E disse Olha pessoal Vocês não acreditam Nessa mulher não Ela é uma neurótica Só porque eu aconselhei Ela a procurar um psiquiatra Ela saiu gritando Que eu sou tarado Essa mulher é uma louca Fazendo escândido Desse jeito Dizendo que eu sou tarado Pelo amor de Deus Olha Recepcionista Pode mandar entrar Mas antes Vem aqui Você por favor A recepcionista Entrou lá No consultório Ele olhou Aí disse Seja franca Eu fui convincente Com as clientes Elas acreditaram Olha doutor Eu acho que Realmente o senhor Falou assim Com bastante energia Mais do que o normal Eu acredito Que todas teriam acreditado Mas só faltou um detalhe Detalhe? Qual foi? Se o senhor Esqueceu de vestir as calças Tacunha menineta Rapaz Seu Sebastião Rapaz Ele estava 63 anos Num tucatinho Num médico Ele estava se sentindo Meio mal Ele foi procurar o médico Levou o filho dele Sebastiãozinho Júnior Sebastião Júnior Llegou lá no médico Aí o Sebastião Júnior Ficou esperando Seu Sebastião entrou E foi lá no médico O médico examinou ele todinho Terminou de fazer o exame O médico disse Olha Eu tenho uma notícia Não muito boa pro senhor O senhor O senhor Quer que eu diga a verdade Ou quer que eu minta pro senhor Não Quero que o senhor diga a verdade Então eu vou falar a verdade pro senhor O senhor está com câncer Na próstata O senhor vai morrer daqui a 90 dias O senhor não tem mais de 90 dias de vida não O senhor pode ter 88, 89, 87 Agora mais de 90 dias o senhor não dura O senhor vai morrer Mas doutor O senhor diz um negócio pra eu assim Na lata E você quer que eu faça o que O senhor não quer que eu fale a verdade O senhor quer que eu minta Não, não Se não tem jeito não Se eu for pros Estados Unidos Não, não tem jeito Isso aí não tem mais jeito O senhor vai morrer e pronto Mas doutor Quer dizer que eu estou com câncer É, vai morrer com câncer Não tem jeito não Tá bom Saiu todo triste Aí o filho dele disse Pai, pai, e aí Seu pai está ferrado Seu pai vai morrer daqui a 90 dias De câncer Câncer na próstata 90 dias Seu pai só tem Mas pai, e agora pai? Vamos pros Estados Unidos Fazer uma operação Não, não tem jeito não Esse médico é o melhor médico da região E eu estou lascado mesmo Vou morrer mesmo Mas pai, e agora? Vamos fazer o que? Vamos comemorar Comemorar Como assim, pai? Vamos pro bar tomar cachaça Cerveja, uísque Chegaram no bar Que eles bebiam Sentaram lá Você é bebida aí pra todo mundo Hoje é tudo por minha conta E os caras tudo bebendo E aquela confusão Um amigo dele se levantou Ele disse Pai, que nada Foi que houve, Sebastião Você nunca pagou bebida pra gente Agora tá pagando bebida aí Tudo por sua conta Que nada é isso aí Não, é que eu tô comemorando Eu vou morrer de Hades Daqui a 90 dias Estou comemorando aí Pagando bebida pra vocês Tudo E é o filho deles Pai, que é isso? O senhor falou pra ele Que vai morrer de câncer Agora fica falando pra esse pessoal Que vai morrer de Hades Que diabo é isso? Cala a boca Cala a boca Eu tenho que dizer pra esses filhos da mãe aqui Que eu vou morrer de Hades Que é pra ele não querer comer sua mãe Depois que eu morrer Cunha, menina Eita, rapaz É E o cara foi no psiquiatra Chegou lá no doutor do psiquiatra Doutor Ô doutor Eu tô com um problema Doutor Toda vez Toda vez que eu tô assim na cama Eu acho que tem alguém debaixo da cama Sabe doutor Aí eu acordo Aí eu olho debaixo da cama Doutor E não tem ninguém debaixo da cama Ah, rapaz É uma tristeza Doutor Não sei Eu acho que eu tô ficando maluco Pessoal Olha, eu faço o tratamento O tratamento vai durar uns dois anos Assim, mais ou menos Você tem que vir aqui Umas três vezes por semana E eu vou curar o seu problema Com certeza Olha Ah doutor E quanto custa? Quanto o senhor vai cobrar? Olha, eu vou cobrar Cento e vinte reais Por sessão Sabe doutor Posso pensar? Pode, pode pensar Pensa aí Depois você me diz Passou seis meses Rapaz É, o cara passou Dentro do supermercado Encontrou com o doutor Doutor olhou pra ele E disse Ei rapaz Que foi que houve? Você não me procurou mais Doutor Cento e vinte reais Por consulta Doutor Rapaz Elmo O dono lá do bar Me curou por dez reais Como assim? Sabe Eu contei a minha história pra ele Ele só foi dizer a ele Pra eu cortar os pés da cama Pronto, olha Funha menina Eita rapaz Mané putenso Olha Foi no médico Rapaz Acompanhado da mulher Chegou lá no doutor Sei doutor Eu queria Dizer ao senhor Que eu tô com um problema Muito sério Doutor Olha Todo dia Eu urino às seis horas Da manhã E evacuo às sete horas Pontualmente Doutor Sabe meu amigo Eu não vejo nenhum problema Nisso não Aliás Isso significa Que o seu organismo Tá funcionando muito bem Assim Tá muito bem regulado A mulher olhou e disse Ei doutor O problema não é esse Não doutor O problema é que ele só acorda Às oito A cunha menina E a mulher rapaz Chegou no doutor Já foi falando pro médico Aí disse assim Doutor Olha Minhas costas Dói demais Doutor Ai Quando eu faço teste Com meu marido Minhas costas Dói demais Doutor Que posição A senhora Costuma usar Ah Posição cachorrinho Ah Então mude a posição Para papai e mamãe Ah doutor Não vai dar não Porque o bafo Do meu cachorro É insuportável Eita menina Cunha Rapaz O cirurgião Saiu da sala de operação Foi conversar com a mulher Do paciente Que ele tinha acabado De operar Olha Eu disse Olha Eu não estou gostando Nada da cara Do seu marido Viu Sai Eu também não gosto não Doutor Mas eu posso fazer o que Ele não fica muito em casa Viaja muito Tem um salário maravilhoso E assim é um bom pai Para os meus filhos Cunha menina Eita rapaz E mano é potência Chegou no doutor Foi conversar com o doutor Aí olhou assim Sou doutor Ah doutor Estou com um problema Doutor Tem três semana Que eu não consigo mais cagar Vamos examinar aí Como é que está a barriga Como é que está Deixa eu ver aqui Os inchaços da barriga Deixa eu olhar Parece mesmo grave Viu Essa é a primeira vez Que isso acontece Não doutor Eu tenho esse problema Desde menino É um problema sério Doutor Para evacuar É muito sério Doutor O médico pensou Um pouquinho assim Aí mandou ele Abaixar as calças Ele abaixou as calças Quando o doutor Viu o tamanho Da folha da madeira Mais ou menos assim Uns cinquenta centímetros Doutor olhou e disse Me diga uma coisa Quando o senhor vai cagar O senhor Coloca essa bonitona aí Para dentro Ou para fora do vaso Sai doutor Coloca para dentro né Sai Então já sei Qual o problema do senhor O problema do senhor É fiofó com medo Não tem jeito não Não sai Minha menina Eita rapaz A professora Chegou na sala de aula Olhou assim Disse Pedrinho Qual é a profissão Do seu pai Professora O meu pai Ele é advogado Muito bem Pedrinho Mariazinha A profissão Do seu pai Professora O meu pai É engenheiro Muito bem Mariazinha Luísa Qual é a profissão Do seu pai Professora O meu pai Ele é contador Muito bem Minha filha Sininho Qual a profissão Do seu pai Professora O meu pai Ele é dançarino De uma boate gay Como é Como é meu filho É ele dança assim De calcinha E os homens Ficam botando dinheiro Assim nas calcinhas dele E ele fica com aquela tanguinha Rabolando a punguinha Para todo mundo Ei por favor Todos os alunos Saiam Todos os alunos Fique só sininho Saiu todo mundo Ficou só sininho A professora olhou Sininho Que conversa é essa Meu filho Que seu pai É dançarino De uma boate gay Que papo é esse É não professora É tudo mentira Na verdade Na verdade mesmo Meu pai é político Mas eu tenho uma vergonha De dizer isso É E o ceguinho Ceguinho Entrou no consultório Do médico Ei Ei Doutor Doutor Preciso de uma orientação sua Doutor Que é isso meu filho Eu sou ginecologista O senhor deve ter Se confundido Não não doutor É com o senhor mesmo Eu estou numa dúvida Assim só o senhor Que é ginecologista Pode me ajudar Mas qual a dúvida Meu filho Doutor A dúvida é o seguinte Me diga uma coisa Quanto mede Aquele negócio assim Para fora da mulher Assim o quanto mede Só o clitóris Mede mais ou menos Assim meio centímetro Ah doutor O que foi meu filho Eu acho que eu Chupei Foi um pinto mesmo doutor Acunha menina Rapaz O cabra desesperado Dentro do trem Querendo fazer Fazer o cocôzinho E desesperado Com aquela dor de barriga E os banheiros do trem Tudo lotado Ele chegou para um amigo dele E disse Rapaz O que é que eu faço Eu estou apunhado aqui Querendo fazer um cocôzinho E os banheiros estão Tudo lotados Só me bota aí A bunda de fora da janela Ninguém vai ver Você faz aí mesmo É o jeito Quando está ferreado Faz de qualquer jeito Ele disse É mesmo Foi lá Botou a bunda Do lado de fora da janela E começou a fazer o serviço O trem ia passando Assim no lugarejozinho Tinha duas veinhas Que estavam observando O trem passar Já com a vista curta Um olhou para o outro Assim viu aquela cena E disse Mulher Você viu aí O tamanho do charuto Daquele cavaleiro Aí a outra olhou E disse Oh mulher O tamanho do charuto Não é nada O estranho É a cara que ele está fazendo Né A cunha menina Rapaz E o macaco Eita O macaco estava escandalizando As famílias Tudo indo zoológico Cada vez que as crianças Jogavam assim Um amendoim Para o macaco comer Uma banana Um negócio Aí ele pegava assim Botava atrás Botava atrás Fazia media E depois comia Aí todo mundo irritado Com isso Foi falar com o diretor Do zoológico Que o macaco Estava fazendo assim Uma deseducação Com as crianças Aí o diretor do zoológico Disse Não, calma aí Esse negócio é o seguinte Seu moço É porque a gente libera Que as pessoas joguem as coisas E jogaram uma manga Para o macaco O macaco não conhecia a fruta Ele engoliu a fruta Do jeito que estava Sabe Aí rapaz Você sabe como é que é Ficou traumatizado Engoliu com caroço e tudo A manga Aí rapaz Para passar Foi uma confusão Então tudo que ele vai comer Agora ele mede Antes de comer Entendeu Eita menina A cunha Rapaz E a menininha Toda sanhadinha Atravessando a rua De mini saia Ah é E sem calcinha Menino Quando escorregou Numa casca de banana Caiu de perna para arriba Eita Nessa fração de segundo A gatinha Se levantou Saiu toda agoniada Assim Aí um rapaz Que estava do outro lado Da rua Assistindo aquela cena Olhou para ela Ela olhou para ele E disse Viu a ligeireza Ele disse Vim sim Mas na minha terra Isso aí tem outro nome A cunha menino Rapaz É E o gaçom Rapaz É Gaçom João Chegou rapaz No meio da festa Aquela festa social bonita Aí olhou para uma mulher E disse A senhorita aceita um uísque Ah não posso não Me faz mal para as pernas É Porque as suas pernas incham Não não Elas se abrem A cunha rapaz E a loura rapaz Sensual Gostosa Bonita Entrou no cassino Rapaz Aí trocou Dez mil dólares Dez mil dólares Cara Por ficha né Chegou Dirigiu-se lá Naquela roleta Chegou lá Olhou para os Os croupiers Os cabos que rodam A roleta lá né Aí olhou assim Aí olhou para eles Aí disse Olha Eu espero que vocês Não se importem Mas eu tenho mais sorte Quando eu estou nua Os caras ficaram olhando assim Tá tudo bem Tudo bem Rodaram a roleta Aí ela começou a cantar Mamãezinha precisa de roupa nova Mamãezinha precisa de roupa nova Aí a roleta foi parando Foi parando Foi parando Ela gritou Ganhei Ganhei Que maravilha Nuazinha E ganhei 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 Aí se abraçou com os croupiers E arrastou as fichas Ganhei 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 Ai Aí Vistuça Me saiu né Eu escopiei um Olhou para o outro Assim E disse Rapaz Que diabo foi isso Você viu que número Ela postou O outro disse Não 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 vi não Pensei que você Tivesse olhado Conclusão Nem toda louro é burra Mas todo homem é igual Eita menina cunha Rapaz Nós vamos saber agora a diferença Entre o rico e o pobre É Rico com uniforme É coronel Pob com uniforme É carregador de mala Rico com pistola É precavido Pob com pistola É assaltante Rico com unhas pintadas É playboy Pob com unhas pintadas É boiola Rico com maleta É executivo Pob com maleta É traficante Rico com chofé É milionário Pob com chofé É preso Rico com sandália É turista Pob com sandália É pescador Rico que come muito Se alimenta bem Pob que come muito É morto de fome Rico jogando bilhar É elegante Pob jogando bilhar É viciado Rico lendo jornal É intelectual Pob lendo jornal É procurando emprego Rico se coçando É alérgico Pob se coçando É sarnento Rico correndo É esportista Pob correndo Ladrão de carteira Rico vestido de branco É doutor Pob vestido de branco É sorveteiro Rico de asa É anjo Pob de asa É mocego Rico e um puteiro Tá buscando prazer Pob e um puteiro Tá buscando a mulher E criança é curiosa né rapaz Duas meninas conversando Rapaz Mariazinha e Renatinha Aí disse Renatinha Você já viu o pipiu do seu papai? Ah eu vi Eu vi o pipiu de papai Ele falou assim Que serve pra colocar na mamãe E fazer bebês É foi assim que eu nasci Será? Pois você sabia que meu pai tem dois pipis? Dois pipis É mesmo É um pequenininho que ele usa pra fazer os bebês em mamãe E pra fazer xixi E o outro grandão que a empregada usa pra escovar os dentes Ira mil rapaz Entrou dentro do elevador com o negão dos dois metros de altura Aí tinha uma abelha dentro do elevador Rodando pra lá e baga O negão deu um tapa Pá Pegou a abelha e não pegou Deu outro tapa Pá Pegou a abelha Pegou ela pelo pezinho assim E disse Olha se você fosse maior Eu lhe comia Ira mil fez Eita rapaz Outro dia Chiquinho conversando com o Zé Olhou pra ele e disse Zé por que é que você bebe rapaz É pra afogar as mágoas E resolve Zé Não rapaz Não resolve nada Elas aprenderam a andar Rapaz Mas é só Põe o cara encostado no posto Assim começou a falar sozinho Sabe rapaz Eu não tô conseguindo me lembrar Se minha mulher disse Beba só um copo de pinga E volta às dez Eu bebo dez copos de pinga E volta às uma E o moleque sininho Chegou correndo em casa Mamãe Mamãe O que é que eu vou ganhar No meu aniversário Meu filho Seu aniversário é no final do ano Ainda falta muito Ah Eu queria saber O que é que eu vou ganhar Pra ver se vale a pena Eu me comportar até lá É de um assalto no ônibus O assaltante já foi chegando E gritando Olha, olha É um assalto É um assalto Passa o dinheiro aí Passa o dinheiro Olha, vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha, eu vou te falar uma coisa Eu vou comer o cara mais velho Desse ônibus aqui A Iramio tava lá Gritou Eu nasci Há dez mil anos atrás E dois assaltantes Pra entrar no ônibus Já foi gritando Olha aí Olha aí O homem que tá sentado Na fileira da direita É burro E o que tá sentado Na fileira da esquerda É viado, viu? Aí sempre tem um valentão Dentro de uma confusão dessa, né? Um olhou e disse Eu não sou burro não, viu? Então senta aqui, minha fru Na fileira da esquerda Chega, chega Eita meninira meu Chegou no restaurante Assim foi no banheiro Do restaurante Entrou Eu tinha um negão Mijando com aquela folha Da madeira do lado de fora Assim Rapaz Quando ele me olhou Eu falei Ai, meu Deus Isso tudo é um peru Não, bicho Você não tá vendo Que isso aqui é uma mangueira De gasolina Ah, então vem aqui Abastece Enche o tanque Vem, vem Agora você quer ver Um bebo pertubar É bebo em festa De formatura Ou de debutante Ou de casamento, viu? O cabra num casamento Com um bregato só Põe, cara E os convidados Já achando ele inconveniente Aí um convidado Foi tirando ele, né? Chegou ajeitando ele Disse Meu amigo Acho melhor Tomar um pax, né? Ele diz, rapaz Eu tosso até Tomar esse tal de táxi Com você Se depois você prometer Que toma um risco Comigo, viu? Eita, rapaz É adiotinho Ele ia passando Na rua Embragado Só Pó e carinha Encontrou uma freira Olha, de madrugada Aí pegou a freira Toma porrada Toma porrada Pra cá Toma porrada Dando uma freira Dando uma freira Caiu o estatalado Ele olhou pra freira Assim, se armou E disse Chegue, Batman Chegue Você não disse Que é o brabão, Batman Chegue, chega Iza, embriagado Rapaz Do lado de Chiquinho Olhou pra Chiquinho Assim, aí Começou a filosofar Mas diz Suponhetemos E vaginemos Cato se um dia O mundo Foda-se Acabasse O que tu fezes Nádegas Ó, que pênis Eita, meu filho Até que enfim Zé de Otila Uma vez Foi se consultar Com o doutor Babal Olha, o médico Da cidade Chegou lá Que o doutor Babal Sentiu aquele Bafo de cachaça Olhou pra ele Me desculpe, meu filho Mas eu não consulto Bêbado, viu Ei, ei Não tem problema não Quando o senhor Melhorar Eu volto, viu E Zé de Otila Todo lascado Liso Desempregado Todo ferrado Dia nos velórios Pra comer e beber De graça, né Chegou no velório Lá, rapaz A viúva E a menina A filha Do casal Chorando Que o pai Tinha morrido Ai, pai Mãinha Vão levar Pai Pro lugar Que não tem água Não tem luz Nem tem o que comer Aí Zé de Otila Luz Pronto Só tá fatando Querer levar Esse corno Lá pra casa Agora Olha só Rapaz Zé passou A noite Bebendo De madrugada Olhou pra Chiquinha Diz Rapaz O papo Tá muito bom Mas eu tenho que ir embora Pra casa Porque senão Minha mulher Vai ficar histórica De novo Viu Histórica Que conversa é essa Você quer dizer Histérica, né Não, não, não É histórica Toda vez que eu chego Uma hora dessa Em casa Ela fica assim Cobrando as promessas Que eu fazia Quando eu era namorada E a bichinha E a bichinha Caminhão Aí a bicha Obrigada O Lucas O Lucas disse Olha amiga Hoje caçamos os bofs E tal Mas não deu em nada É melhor a gente Voltar pra casa Né O Lucas disse Olha, é claro que é Mas antes Eu acho que eu vou passar Numa farmácia Eu preciso tomar uma injeção Injeção, bicha Tu tá toda vitaminada Pra que você precisa De injeção Ai, Deus me abane Não é problema de saúde Não, meu amor Eu não posso dormir Sem ter mostrado Minha bunda pra alguém Não é? E se nenhum Voltou depois de passar O dia com o pai dele Com os amigos na farra Disse Mamãe Bunda amarrota? Não, menino Claro que não Por quê? Ah, porque eu ouvi Papai falando com os amigos dele Que ia passar o ferro Na bunda da empregada E o moleque sininho Na frente da casa Do seu manezinho Pinheiro Querendo tocar a campainha E não alcançava Ia passando um guarda de rua Seu guarda Seu guarda Me ajuda aqui Pois não Aperta aqui a campainha Pra mim O guarda apertou E agora? Agora vamos correr Bora, bora, bora Corre, corre Mas é Chegou de manhã Em casa Só um breguesso de bebo Rapaz A mulher tava virada No penteio da baleia O maior que tem Olhou pra ele Me deu um motivo Cabo safado Um motivo Pra você chegar Uma hora dessa da manhã Em casa Um motivo O café da manhã O café da manhã Eita, rapaz Zé de Otílio Chegou amanhecendo o dia Em casa E a mulher já tava brava Virada do penteio da baleia O maior que tem Aí quando Zé de Otílio Foi entrando Rapaz Chegou a mulher Olhou e disse Isso é hora de você Chegar em casa Rapaz Cê tá ficando doido Você veio uma hora Dessa pra casa Cabo safado Por que você veio Essa hora pra casa? Ô gente Porque era o único lugar Que tava aberto Dessa hora O moleque Sininho O moleque Sininho Tava na sala de aula E a professora Terezinha Foi logo perguntando Sininho Você sabe como se faz linguiça? Ah, professora É meio confuso assim Mas eu sei Que eu trabalhei lá No açougue de São Paulo Henrique Primeiro tira a tripa De dentro do porco Depois coloca o porco Dentro da tripa Eita menino Iramil e Puluca Foram comprar duas bananas Lá na bodega Do seu manezinho Chegaram lá Seu manezinho Dê duas bananas Por favor Desculpe menino Mas aqui eu só vendo De três bananas Ah meu Deus O que é que a gente faz? Três bananas é muito Não é Puluca? Deixa você ser boba Iramil A outra a gente come Meu amor Iramil Chegou pra Puluca Uma vez E disse Ei Puluca Eu vi uma matéria Lá dos Estados Unidos Que diz que se fazer amor Por mulher Causa câncer Mentira É mentira sim Boba Mas não espalha não Fica calado E o moleque sininho Deitado na cama Assistindo televisão Sem dormir Já meia noite A mãe já tava braba Na cozinha Aí ele gritou Mamãe Me traz um copo d'água Menino Vai dormir Fique quieto Ah mamãe Me traz um copo d'água Menino Vai dormir Será possível Ah mamãe Tô com cheiro Me traz um copo d'água Sininho Se eu for aí Eu vou te bater Ah mamãe Tudo bem que a senhora Venha me bater Mas quando vier Me traga um copo d'água Ei Tiramil Trabalhava de balconista Na farmácia Né rapaz Chegou um cara Comprou Uma Super Bond Saiu Chegou em casa Foi colar Colou os dedos Voltou lá A farmácia tava lotada Ele olhou pra Tiramil E disse Ei meu amigo Dá pra descolar aqui Ele olhou e disse Ai Jesus Minha Bani A farmácia tá lotada Assim não lindo Eita rapaz Deu muita risada É uma piada Encangada Na outra Aqui no volume 7 As 69 melhores piadas Do Tonho e do Oscuro Aqui foi o volume 7 Mas o volume 8 Vai vir por aí Semana que vem E da semana que vem Aculha menino Eita rapaz